Na tarde de sexta-feira, um homem acionou a polícia militar, relatando que havia sido vítima de um furto e que imagens do circuito de monitoramento da residência mostravam o momento em que o infrator cometeu a situação. Os policiais então relataram que não poderiam fazer mais nada naquele momento, pois já havia saído do flagrante a situação. Mediante o ocorrido, a vítima e um amigo seguiram o infrator e conseguiram avistá-lo. Em uma conversa com o suspeito, ele que estava na companhia de um outro homem, partiram diretamente para a agressão, ou seja, se apossaram de uma faca e tentaram agredir a vítima deste furto. Nesta ocasião, a vítima se apossou de uma pistola e efetuou dois disparos contra o infrator. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada até na rua Heitorozias, no bairro Teixeirão. Os bombeiros, ao chegar no local, constatou que a vítima do disparo, que no caso seria o infrator de ter cometido o furto, tratava-se de nego capeta, que já tem diversas passagens pela polícia por diversos crimes de furto e até mesmo de roubo. Ao perguntar à vítima sobre os disparos e quem havia atirado nele, o mesmo respondeu que foram as pessoas que ele havia realizado um furto na residência. A polícia militar, então, se deslocou até o local, onde foi localizado o proprietário e a vítima do furto, que de imediato confessou que, após a abordagem da polícia militar, ele e um amigo decidiram ir atrás de nego capeta para saber onde havia vendido os objetos do furto. Mediante a toda essa situação, o infrator que realizou os disparos, a arma de fogo, que era uma pistola, munições e também uma espingarda foi trazida à delegacia de polícia civil, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência e, posteriormente, as pessoas que estavam envolvidas nessa situação foram ouvidas pelo delegado plantonista. Ainda é importante ressaltar que a polícia militar realizou ainda diversas diligências na tentativa de localizar os objetos que haviam sido furtados. Porém, até o presente momento, eles não foram recuperados. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.